BlackBank BlackStore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A BlackStore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALIARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Só que ele tá bem marotinho, ele pode estar Krings. Tem um truck? Nossa! Eu já peguei no top. Ah, velho. Não é um amigo. Dois mortos. Azul, Fardal. Vou entrar. Abre, abre, abre. Ah, droga, vai. Avançado aqui. Ah, valeu. Caminhando. Lá no vermelho. Lá no vermelho. Dez segundos. É, droga boa. Torcei pra morrer, velho. Stinks. Sempre. Pelo celular. Valeu. Não tava no alvo. Um tóxico, velho. Tô flechando a área. Alvo. Peguei um. Ah, só deu pra pegar um. Peguei costas. Aí, beleza. Ligou. Peguei. Falt. Peguei. Não, não. Peguei. 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 Não tenho certeza. Estringa. Objetivo, junto com a galera, é outra coisa. Que passei, mano. Caraca, cabelo todo bagunçado, será. Que loucura. Que loucura. Moloto. 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 Você. Terre. Terre. TR, TR Mais um Mais um aqui Caraca, ta de Zeus Mais um Eu peguei Eu peguei E um tava pro meio aí Pra tá Tchimando mais aí Tava de algo esse aí Eu peguei Salam Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Tchimando mais um Reverte perto Cimento e rua Comendo empilha Batei Toyota Cimento que empilha então Eu peguei Tchimando mais um Tchimando mais um Tchimando mais um Tchimando mais um Exatamente Tem um Tchimando mais um Tchimando mais um Tchimando mais um Tchimando mais um Lá Esquece Não esquece, peguei um chapa. Você é péssimo. Estou em sumida. Famosa hoje. Tem um garagem. Tem uma flecha. Fechei a esquerda. Ah, em cima deu um vermelho. Tinha uma em cima. A bomba foi lançada. Você quer alguém? Não, não. Pode ir. Flash. Vou banhar aqui e eu vou mecer. Tem que costa, eu acho. Tá morto, tá morto. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Ah, ele bateu no patinete, Revert. Não perdeu, Perrogue. Tem um garagem. O que está?" O que é que deu? Tem um garagem. Tem um garagem. Tem um garagem. Paguei. Ah, não tenho mais nada. Se ele ficará meio, Ale. Estou aqui já. Pode ir mais змéi. Pode estar perto da Empyria já, Ale. Tem um garagem. Tem um garagem. Ah, eu trouxe uma bomba? Não tem mais nada. Rua, rua, rua. Gó, liguei ali. Aí mesmo Os dois mortos Os dois bombes, os dois bombes, o Revert Um perto da smoke ali do bomb Você vai pegar ela de lado Acho que Boa Revert Perto de mira esquerda Só crava Revert Boa Defusing Caralho, que asa da porra Mas eu to vei Mas de lado Vai girar Faço, vou fazer na esquerda Difícil Passou, passou 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 Vai Rápido Vai Rápido Que muito mirado Um KHP lua Boa Bué K1 O mano об Screen Pega a azul Ah meia velho De novo meia mano Entraram lá junto Então lá Certo 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 Eu pego a rotação deles aqui Cai lona logo Opa Pua Pegou lona? Ó não pode vir no meio tá? Não se preocupa meio Só pode vir ai Peguei meio Caralho 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 Dá azul ta ai Beleza Chegou no meio aqui Caralho Peguei Nossa pinei muito nude Ah não Pinei Tem dois miados lá Tem três miados vaga Um que moga é Não fudei ainda velho Galera Hey Em des invited Flammb Na boca Completiva Comendo Inini Vem Não Vem Ah não Vai plantar, vai plantar Tá no plan, tio Sim Tá, só para Charumbinha, Charumbinha Caiu da Charumbinha Meu Deus, eu fechei a tela Vamos fazer um stackzinho na B Escondido A gente nem vai, nem vai para morrer Só fica escondido na B BTP, tripla, default Trincheira, mas sem tacar Um walk walk Meio Se for a arma, foda-se A gente vai só tirar a arma É cheia Que isso Daqui a pouco alguém entra no walk aqui, relaxe Estão se chupando ali Neta Mantenha Olha a demora Olha a demora para eles entrarem no walk Do tudo O som está marcando garagem Deixa o ferido vindo Precisou ouvir Deixar Deu facada aqui Tá vindo de xiu Bateiro aqui Diga Eu tô jogando muito nepoado Só fica as respossas Messe sol tá bom Sim sim Tô sem respawn Vou não vou não tô sem respawn Tô sem respawn Isso aqui Vou não vou não tô sem respawn Vou não vou não tô sem respawn Vou não tô sem respawn Tô sem respawn Tô sem respawn Tô sem respawn e aí e aí e aí passa do outro e verte boa já é você só olha agora e aí e aí tem a tem um aqui e aí e aí e aí e mais uma e aí 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 3? B, B, B. Full toxic. Micro B. Trash B. Tô entrega. Tóxico, Tóxico, Tóxico. Tá por aí, pode ter voltado. Vara nova já. Mas tá ganho já. Insta 0. Voltou, vou. Bomb has been planted. Sério? Ficou o cu, velho. Minha caos. Tá em choque, tá em choque. Pode ter vindo. Escanteio. Esse mapa contou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri